Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care Aprendemos a competir como Jordan, joga empatado a poucos segundos do fim Passe-nos a bola, ninguém treme, faça um bloquejo Para libertarmos o Miguel Barroca, tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória Basket tornou-nos Warriors, endure-se-nos, mindset Black Mamba E juntos vencê-nos como comunidade, partilha o mesmo propósito O desporto como solução, no desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios e o crossover que parto nos elos Aprendemos com o Kobe, bro O game é som e prevalece o coletivo Somos shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolares na linha dos três pontos Temem a Lila... Sejam bem-vindos a mais um episódio do One on One by Hoopers Já sabem que podem ouvir e ver este episódio nos sitios do costume Youtube, iTunes, Spotify, site da Hoopers, hoopers.club E também acompanhar nas redes sociais aquilo que a Hoopers está a fazer Não só este podcast, mas todos os outros conteúdos que eles vão lançando Deem-nos feedback, é importante para nós sentir o que é que a comunidade Acha deste nosso podcast e tudo o que o Hoopers está a fazer E vamos então ao episódio de hoje Tenho mais um amigo convidado Isto a cena fixe do Vasco é também que... Acha de amigos Somos poucos, mas bons E acaba por ser... Sempre por estar aqui com amigos a falar Guilherme Barreto Obrigado, Guilherme, por passar por aqui para conversarmos um bocadinho O Guilherme, para quem não sabe Além de... Eu hoje, o que quero explorar mais do Guilherme É a parte profissional atual Ou seja, além do jogador que foste Além de treinador És também fisioterapeuta E é aí que eu quero hoje perder um bocadinho mais tempo Ou ganhar tempo Espero sim A conversar Mas vamos aqui ao início disto tudo Tu vens de uma família de básquet É daquelas cenas que é tipo É impossível não estar ligado, não é? Não, é possível Os meus dois irmãos não estão Não estão? Mas qual é... Dentro desse teu mundo Que já tinha essa ligação Qual é a tua primeira memória do jogo de básquet? É pá, essa é difícil A minha primeira memória do jogo de básquet Eu lembro-me que havia qualquer coisa com o meu pai O básquet e pavilhões Isso eu lembro-me E quando nasci eu lembro-me que havia assim Muita proximidade ao básquet Mas eu começo tarde no básquet Porque a minha família Metade da minha família é do básquet A outra metade não é do básquet Então Eu lembro que comecei a natação primeiro Fiz equitação Fiz judo Tocava guitarra Havia assim uma data de atividades Que fiz até chegar ao básquet Eu acho que a família do meu pai Sempre quis que eu fosse para o básquet Mas não andava propriamente a pressionar E a minha mãe gostava que eu tivesse esta exploração Um cadinho mais global Então eu começo no básquet Com oito, nove, dez anos No ano que faço dez anos É no ano que eu começo a jogar básquet Nove, dez anos No Algex No Algex Mas tu já tens Para já já tens noção Do que é que o mundo do básquet Vai Da forma que vais estar presente na tua família Falaste no teu pai Há também o teu avô Não, não, sabes Eu só tenho noção Do impacto da minha família Do básquet Na faculdade E esta é a verdade A sério? Sério Porque quando começaram a falar do teu avô Por exemplo Não Também Também foi Também foi Eu sempre tive um feitiço Que quis a minha própria independência Que quis a minha forma A minha forma de estar E sempre Eu vali-me menos na minha infância Que deve ter sido uma dor de cabeça gigante Principalmente para o meu pai E então Quando jogava básquet Eu não gostava muito Que as pessoas olhassem para mim Como se fosse o neto do Irmira Barreto Porque sentia que me davam oportunidades Ou davam-me créditos Que eu se calhar não merecia Ou então Não eram tão críticos comigo Como deveriam ser E então Eu nunca gostei muito De dizer que era neto do Irmira Barreto E então Tentava sempre fugir assim Um bocadinho Pelas pinguinhas da chuva Mas é na altura da faculdade Que eu começo a olhar para o meu avô Com admiração Porque eu cresci na FMH E eu As férias de carnaval Da páscoa Do verão Eu ia para a FMH com o meu avô E eu lembro-me desta coisa Dos alunos E falar com o meu avô As pessoas todas falarem Com o meu avô na escola Toda a gente ficar Super agradecido Pela ajuda do meu avô Eu nunca Dei muito valor àquilo Quando entrei na faculdade E percebi que nas faculdades O ambiente não era nada daquilo E o meu avô até era uma pessoa Que representava muito no básquet Com uma humildade E uma forma de estar Muito amigável Eu pensei Isto também é mesmo a sério E realmente depois Comecei a explorar Um bocadinho mais E pronto E quando entrei no mundo Do básquet Como trabalhador Na federação E tudo mais É que percebi Pô, um avô é mesmo grande Mas já lá vamos Até chegar Falando do início Do teu percurso Como jogador Nasce pelo Algex O Eiras Conta-me como é que foram A primeira memória Tu perguntaste-me Qual é que foi a minha Primeira memória de básquet As memórias mais fortes Que tenho São minhas E o que eu me lembro É daquele pisezinho Avermelhado Cá fora No campo do Algex Lembro-me De levar com bolas Na cara Quase todos os treinos E lembro-me Do Delfim Do treinador Do pai do André Do cabra E tudo mais É as recordações Que tenho Joguei no Algex Depois Ali No último ano De iniciados Fui para o Eiras Foi muito interessante Porque saí do Algex De equipas competitivas Equipas fortes E fui para o Eiras Para um projeto competitivo E depois Joguei no Algex No O Eiras Quatro anos E voltei para o Algex Outra vez E voltei E finalizei A minha formação No Algex Antigamente A ver o Super 20 Os juniores A E joguei até Os juniores A Em Algex Por acaso É um escalão E aqui já puxando Ao teu lado agora Treinador Um bocadinho E sem treinador De formação Eu acho que é um escalão Que faz falta Na formação dos atletas Porque acabam sub-18 E nem todos os atletas Ou grande parte dos atletas Não está preparado Para jogar a sénia Sim Acho que Sim Sim e não Nós já tivemos sub-20 Deixámos de ter sub-20 Voltaram sub-20 Desapareceram sub-20 Outra vez Ter sub-20 Como nós tínhamos sub-20 Eu não acredito Ok Por isso Ser mais um escalão De formação Eu não acredito E eu acho que Os nossos treinadores A nossa mentalidade diária Não está pronta Para ter um escalão De sub-20 Para aquilo que realmente Eu acho importante Mais do que Fisioterapeuta Treinador E tudo mais Eu sou um capo pedagogo Eu gosto de pedagogia Gosto de pensar Como é que eu chego Até à outra pessoa Que está a aprender Mesmo que não seja Muito experiente Naquela área Desde que eu saiba O que é que tenho Que ensinar Eu gosto Como é que a mensagem Passa E uma das coisas Que eu defendo muito É que todos os atletas Devem viver dois ambientes Um ambiente de desconforto E um ambiente de conforto Onde tu Num ambiente de conforto Onde és um jogador Mais importante Tens uma visibilidade Diferente Também tens funções Diferentes Que tens na outra equipa E é estes dois polos Que fazem Com que o atleta Se vá desafiando Mas também Utilizando a responsabilidade Que tem à sua volta E acho que o Sub-20 Deveriam ser exclusivamente Usados para isso O Sub-20 Devia ser ali A porta de entrada Para os Xéneros Claro, claro Para eles terem ali A oportunidade De trabalhar Pequenas falhas Que não estão a conseguir Treinar nos Xéneros Pronto Mas só que eu acho Que a probabilidade De tu criares outra vez Uma divisão Sub-20 E toda a gente Querer ganhar para a Sub-20 E vais buscar Atletas Xéneros Que nem precisam De Sub-20 Mas mete lá E ganha jogos Perde o efeito Para que é que serve O Sub-20 Por isso sim E não Quando estavas a crescer Enquanto jogador Tinhas referências Tipo Os jogadores Que tu olhavas Eu sempre fui fã Do Larry Bird O gajo não corria muito Eu também não Então se o gajo Consegue ser gun player Talvez não Estou a brincar Era porque realmente Ele era lançador E sempre me atraiu Muito o Larry Bird E o Julius Irving O Dr. J Aliás tenho a camisola Dos dois não Porque não consigo Comprar uma oficial Do Larry Bird Sempre me aparece À frente Não tem dinheiro Quem estiver a ouvir Este episódio Faz aí uma Uma doaçãozinha Para ajudar o Gui Fazer agora Como os gajos do Twitch E do Youtube Metem uma barrinha E vão dando dinheiro Para um gajo Comprar uma Crizzola Do Larry Bird Não Tinha essas duas referências Claramente Pois obviamente Sou da geração Jordan Por isso Acabei por crescer Um bocadinho com o Jordan Mas eu acho que me torno Realmente fã do basquete Até no final da minha carreira Eu como miúdo Sabes Nunca me ensinaram É isto A minha família Nunca me pressionou muito Na questão do basquete O meu pai sempre esperou Que fosse um interesse Que viesse dentro de mim Os meus treinadores Ensinavam-me basquete Não é? Eu íamos para o treino E jogamos basquete Ninguém me envolveu Em basquete Coisas que eu já não fiz Como treinador Sabes? E tu estavas lá na altura No Osés também E tu vias que eu ia Muitas vezes com os miúdos Ao pavilhão Ver os jogos de Xenas E tirávamos os highlights Por exemplo Todos os meus atletas Cheguiam todas as minhas Contas de basquete No Instagram Porque eu gostava De chegar ao treino E de falar E viram aquele abafo E aquela bola E aquela não sei o que Por isso eu não tive Propiamente este envolvimento Na altura também Tinha muitos interesses Então começo a ter Muitas referências É quando deixo de ser jogador E tu nesse teu percurso Nesse teu crescimento Em que fase É que Ou melhor Foi desde cedo Que percebeste Para onde é Que querias ir Ou seja Fisioterapia Era um objetivo Desde cedo Ou foste descobrindo Isso também Ao longo do tempo Foi a tua ligação Ao desporto E o facto de ser jogador Também que despertou Esse interesse De poder ajudar atleta A vontade da fisioterapia Nasce na escola Não tem nada a ver Com o basquete Quer dizer Não tem nada Claro que tem Eu também sou fruto Do basquete Mas a fisioterapia Foi Aqueles testes psicotécnicos Nós fazemos na escola E a conclusão Que eu tirei Daquelas atividades Que fazíamos E conversas É que eu gostava De pessoas Gostava de educar E gostava de saúde Lembro-me que estes três Há uns três tópicos E na altura Dizia que gostava De ser professor De matemática E educação física Minha mãe professora Minha mãe professora De arte Estava de arte Descriptiva Disse-me assim Filho Por favor Não escolhas Ser professor Na escola pública Porque não te vais dar bem Porque vais demorar Uma data de tempo Para conseguir ser colocada Etc Etc Escolhe uma profissão Exato Escolhe uma profissão Que possa ser professor universitário E assim É mais fácil Até vives melhor Do que Com professor de secundário Ou de básico E pronto E depois com a ajuda De uma avó É que uma avó Já pensaste em fisioterapia Os meus colegas lá na FMH Falaram-me disso Que já vais gostar Pronto E foi assim No nono ano Surge a vontade de fisioterapia Percebo que é fisioterapia que quero Nessa altura No nono ano Vivi aquela Não sou grande estrela No basquete Sou de uma geração muito forte De 89, 90 É uma geração forte Sou de ver Os jogadores Que refrescaram ali Uma altura à liga Muitos deles Eram colegas meus E então No nono ano Criei um bocado Desta coisa Eu jogador de basquete Não vou ser Mas fisioterapeuta Logo desde o início E pronto E foi Daí que fui Tu ainda conciliaste Durante alguns anos Esse teu percurso académico Com o facto de seres jogador É Sabes porquê? Porque no nono ano Eu não jogava nada Jogava ali Com as 12 11 minutinhos de basquete Fazia parte de uma equipa Que estávamos sempre a lutar Pelas Final Fours nacionais Então tinha aquele trabalho De entrar e não enterrar Quando mudei para o Algez Outra vez No décimo ano Descobri que a final Adoro esta merda Deram-me protagonismo Jogava 30, 40 minutos Por jogo Marcava triplos Marcava uma data de pontos Tinha namoradas E eu pensei Epá Isto a final é muito difícil A final eu se calhar E então ali no secundário Eu ainda tive ali momentos Que pensei Se calhar devia me dedicar ao basquete Mas depois acabava-se a meter Um treinador seguinte Que foi uma má experiência Tinha muito isto Um bom treinador Que me dava uma boa experiência Um treinador Que me dava uma má experiência Depois desanimava outra vez E pronto E ao longo desse percurso Depois Já falaste na vontade E na queda que tinhas Para ensinar Nesses testes psicotécnicos Quando é que também Te dá o clique De seres treinador Ainda está a fazer jogar Sabes Não, não Sim, sim, não Para cá estava Cronologicamente Na minha cabeça Eu fui jogador Depois fiz atrapeta E depois treinador Ok Ok Cronologicamente é assim que acontece Porque é como fiz atrapeta E as experiências Já vamos falar das seleções E não está aqui É as minhas experiências Como fiz atrapeta Que me dizem assim Eu gosto demasiado de basquete Para não querer fazer a diferença Em algumas coisas E então eu sou treinador Depois de ser fisioterapeuta Ok Agora Quando eu estava no curso De fisioterapia Propuseram-me Eu acompanhar uma equipa Sub-16B Na altura Eu dizia Isto é quase mini Só precisamos de ensinar o básico E o básico eu sei Sou da fisioterapia Bora lá Fazer aqui umas experiências Então a minha primeira experiência É ali No segundo ano da faculdade Mas não me considerei treinador Foi uma brincadeira Há uma cena fixe por acaso Nós tirámos o curso nível 1 juntos E depois nesse ano O ano de estágio Acabámos de trabalhar juntos É uma história que conta toda a gente E por acaso Tu deste-me uma visão gira Da parte de treinador Bem Para já eu ao longo desse ano Aliás Eu acabei esse ano e percebi Pô Eu gosto muito mais de jogar Do que de treinar Pois ainda tentei jogar mais um ano Mas isto depois também já não vai acontecer E depois passei muito tempo contigo Mas era lá em baixo Na fisioterapia Felizmente percebeste isso Bromas Exato Mas nesse ano Havia uma coisa que era gira Que era Eu Talvez por ter Também Tinha parado de jogar há pouco tempo Vi ao jogo muito Pela parte Tática Pela cena do 5x5 O jogo sénior E nós trabalhámos em sub-14 E era fixe porque Tu às vezes lançavas-me desafios De olhar mais para o jogador Do que propriamente para o coletivo Claro que depois o jogador estar bem Tem impacto no coletivo Claro Mas era fixe Fizeste-me olhar para as coisas De maneira diferente E acho que era Esse equilíbrio Era fixe para mim Porque era desafiante também Mas era bacana A história que eu conto a toda a gente É que Porque isso foi a meia da época Lembras-te ali na altura Da Final Four E quando nós falamos em combinar E começamos Damos aquelas semanas De treinos juntos Participámos na Final Four Em conjunto Eu acabo aquela experiência Pensando assim Fogo Eu sinto mesmo Que até sei dar treinos E sei Sei passar o que sei Aos meus atletas De uma forma eficaz Mas eu não sei sim Tanto de básquet E o Barroca sabe imenso De básquet Então A forma como eu utilizo Passar coisas para os atletas Com o cérebro E com os conhecimentos Que ele tem de básquet Era uma dupla incrível Eu adorei a experiência Vamos assumir isso Vamos assumir isso Se tu quiseres Aliás No ano seguinte Vamos olhar para onde é Vamos olhar aí à volta A ver onde é que vamos Alguerar com uma equipa Eu não gosto muito da ideia De ser treinador adjunto Porque eu acho que sou um bom líder Mas eu nesse ano Até te propus Tu continuares o principal E eu ser o teu adjunto Eu gostei mesmo da experiência Porque eu tenho muita confiança De como passo conhecimento Não tenho muitas vezes É a confiança no conhecimento E o facto de estar ali A trabalhar com uma pessoa como tu Ou eu a trabalhar contigo Foi mais isso Foi incrível A forma como tu Pias os descontentos A forma como tu resolvias Os problemas dentro de campo Eu não percebo nada Afinal este gás percebe Mas foi fixe Por acaso acho que Houve um equilíbrio No fim deste episódio Vamos avaliar aí opções E ver Onde é que vamos atacar Onde é que vamos atacar Onde é que vamos puxar o tapete Onde é que vamos atacar o tapete Nos escalões cá em baixo É realmente importante Ter pessoas mais como eu Do que pessoas como tu Por assim dizer É isto que eu estou a dizer É mesmo E atenção E acho que muitas vezes Um perfil de um treinador de sub-14 Não é o mesmo de sub-16 Exato Nem muito menos É o perfil de um treinador de sênior E de facto eu senti Claramente isso Senti Que estava a treinar um escalão Que se calhar precisava de coisas Que eu naquela fase Não estava preparado Para dar Exatamente Não E as dinâmicas Tu não vês muito esta dinâmica Noutros clubes Que é juntarem duas pessoas Com efetivo Personalidade Conhecimentos fortes E trabalhar em equipas de formação Porque eu gosto muito A ideia que eu te vou dar E digo aqui já Para toda a gente Eu gostava de trabalhar Numa dinâmica Em que eu sou o treinador principal Sub-14 E tu és o meu adjunto Mas tu és o meu treinador principal De sub-16 E eu sou o adjunto de sub-16 Porque quando começas a aumentar a fasquia O saber mais de básica É realmente diferenciador Não é? Quando está cá em baixo O saber de formar É que é realmente diferenciador Estás a perceber? E nós não temos Eu nunca conheci uma equipa de treinadores Que fizeste a dualidade Uma dualidade Ter alguém que soubesse muito básica E alguém que soubesse ensinar E no escalão cá em baixo Quem manda quem sabe ensinar No escalão um bocadinho mais acima Quem manda quem sabe básica Está feito não? É só escolher o sítio Fala-me Já falámos aqui um bocadinho Desse teu percurso como treinador Como treinador? Não Eu quero-te falar como fisio Porque Depois é que voltaste a treinador É, na verdade Sim Para mantermos aqui uma ordem cronológica Exato, cronológica Porque eu vou para treinador Puro e simplesmente Porque me apercebo dos problemas Do basquetebol nacional Com o quê? Com as seleções nacionais Não é? Imagina, o meu percurso Eu como jogador Nunca conheci um grande jogador E tenho Fiquei com a mágoa De nunca ter jogado séniores Mas ao mesmo tempo Estive sempre em equipas De Final Four de Lisboa E Final Four de Nacionais Por isso, na verdade Eu sempre estive na formação Lá em cima Depois tive uma oportunidade De começar a trabalhar como fisio Muito cedo No futebol No atlético No futebol Percebi logo em dois anos Que claramente Não é isto que eu quero Não era isso O quê? O futebol? O mundo do futebol Portanto, eu acabo o curso Porque isto foi um pedido Antes de acabar o curso E tudo E tenho a minha primeira experiência No basquetebol E aí percebi Ah, é isto que eu gosto E a minha primeira seleção Foi com o Ivan em sub-18 A minha segunda foi em sub-16 Com o professor Augusto Era o treinador do CAR Na altura de São João da Madeira É a geração do Amiel Do Gameiro Do Sérgio Silva Essa é a minha primeira Do Salamanca Essa é a minha primeira seleção De sub-16 Já acabo o curso Já estou formado E é a primeira vez Que me convidam A fazer um estágio De grão inteiro Com uma seleção Já tinha feito duas semanas Com sub-18 No ano anterior E vou para os sub-16 aí E aí percebo-me de uma coisa Ninguém me ensinou o basquete Este gajo é que ensina o basquete A todos os seus atletas Eu lembro que uma das épocas Ninguém mentira Houve ali dois treinadores-chave Que me ensinaram muita coisa Mas tirando esses dois treinadores Eu, por exemplo Estava a ver um treino E um dos atletas Teve um problema no meio-campo Para resolver E aí o professor Augusto Para o treino Resolveu aquele problema E eu pensei assim Pensei duas ou três épocas A fazer esta asneira E ninguém me explicou isto Pensei assim Ah, muito basquete Ninguém me explicou Há coisas que eu fazia E, sabes À medida que estando nos treinos Da seleção ali sentada A ver treino após treino Pensei a perceber assim Ei, eu fazia isto Toda vez eu é estúpido Olha, eu nunca fiz isto E eu até queria fazer Afinal, eu tinha razão E comecei a perceber Que, ah, na minha formação Algo foi errado Algo foi errado E pronto E depois Continuando cronologicamente Eu tive Oito, nove anos Na seleção Acompanhei sete seleções Com o europeu incluído E pronto E comecei a conhecer Bons treinadores nacionais Comecei a ter contactos Lá fora muito interessantes Houve ali alguns anos Na seleção de 2016 Com o Rui Alves Não sei se conheces O partido do Rui Alves Jantares e festinhas Para o Rui Alves No europeu Desculpa lá, Rui Não era a coisa Que ele mais gostava Então era brutal Porque ele dava-me O acesso dele A estes jantares de treinadores Então eu ia aos jantares Com treinadores E dirigentes E não sei o que Dos outros países Foi muito bom Porque ali Durante três Para já Comíamos mal à brava Todos os dias E neste jantar Comia-se muito bem Obrigado, Rui E foi muito bom Porque assistia Muita conversa de básquet Discutia-se muito básquet À mesa Durante o verão todo Só se falava de básquet Então Sabes ouvir As opiniões Dos nossos selecionadores Dos nossos treinadores Adjunos Depois convidávamos Sempre assim Um treinador de liga Ou assim Para vir dar treinos Eles comentavam O que é que viam O que é que não viam Então Sabes Começas a ouvir Que não sabes Fazer contra-ataque Não sabes Lançar ao cesto Não tens capacidades físicas Chegas lá fora Nós praticamente Não éramos muito maus E os nossos treinadores Eram bons Os nossos jogadores Eram bons A entender os conceitos Então nós Acho que até Equilibrávamos muito O jogo Pela questão tática Mas eu olhava Para os outros corpos E via Os nossos atletas Não têm aquele deltóide Os nossos atletas Não têm aquele quadricipto Mas ninguém nota Que nós até Nem somos muito diferentes Nem básquetes E sub-16 Com os outros países Mas os jogadores São corpos Completamente diferentes E depois aquilo era só ver Porque depois Eu passo para sub-20 E começo a apanhar O meu último ano Sub-20 Foi o meu ano Sub-16 inicial E nós vemos A evolução dos atletas E tudo E é completamente diferente Eu pensei Não Mas tem que haver aqui Qualquer coisa Tem que ser explorada Em Portugal E é aí que vem É daí que vem o interesse É daí que vem o interesse Ser treinadores E conta-me então Um bocadinho Desse teu percurso Como treinador Pronto Como treinador Eu Olha eu crio este cenário Eu acho que o desporto Primeiro é físico Depois é técnico Depois é tático Ok Obviamente que há sempre exceções Em todos os campos Mas na verdade O desporto primeiro é físico Tu não podes querer Fazer um ótimo cozinhado Um ótimo trabalho Se não tens uma máquina Para executar esse ótimo trabalho Há trabalhos que só com máquinas Que dá Não sei que o desporto seja xadrez Sabes que o César O César Rodrigues Que é nosso amigo E esteve aqui há uns episódios Eu não sabia que o gajo Tinha sido cromo dos xadrez E o xadrez é considerado desporto Certo Mas aí é onde o físico não entra Exato Exato A única coisa que sai Física é capacidade De levantar a peça E mesmo assim Pode-se arranjar a alternativa Pronto Sabes que Na conversa dos e-sportes Deviam ser desporto Ou não deviam O xadrez Traga completamente a logística Porque um dos princípios Do desporto É haver atividade física Acho eu Ou deveria haver atividade física Associada ao desporto E o xadrez realmente não tem Tem estratégia Podemos assumir Não técnica física Mas pode ter algum tipo de técnica Mas parte física motora Não tem Mas sim Se nós olharmos para a NBA E tudo Se nós olharmos para O volume daquelas equipas Se nós olharmos para os jogadores Todos Nós vemos que a capacidade física Corpos 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 Por isso Primeiro corpo O meu pai quando começou a participar Nos campos da NBA Nomeadamente na África No básico de Bola Without Borders Que se convocado também ao mar Quando ele começou a frequentar Todos os anos Os campos de Bola Without Borders Percebeu que a realidade Da NBA Era essa Porque muitas vezes Os jogadores Que eram encontrados Naqueles campos E apontados como Este cara vai para os Estados Unidos E vai ser jogador Era pelo corpo Muitas vezes ainda nem tinham O corpo desenvolvido Mas eles percebiam Quando é que aquilo ia Ele fala muito Dos casos do Embiid E do Siakam Que ele estava nos campos Onde eles foram encontrados No básico de Bola Without Borders E se calhar Tecnicamente Não eram nem de perto Os melhores Que estavam ali Naquele momento Nem pouco mais ou menos Não tenhas Eu tenho Plena convicção Nisto que estou a dizer Primeiro O desporto é físico E já estamos a falar Não estamos a falar Eles não tinham 10 anos Já tinham Sim, sim, sim Pensa assim Tu consegues Cognitivamente Tu consegues ensinar tudo A toda a gente Mais tempo ou menos tempo Mas tu consegues aprender O que é basquete Aos 30, aos 40 Aos 60 anos Tu consegues aprender O que é basquete Cognitivamente Por isso Tu vais conseguir entender Onde é que tem que estar No espaço Qual é a melhor ação técnica Ou tática Naquele momento Porque tu cognitivamente Tu consegues aprender Agora fisicamente Não Tu só consegues Moldar o teu corpo Até aos 23 anos No máximo E Tendo em conta Que se tu passas Desde os 8 Aos 15 14 anos 16 anos Sem estimular a sério Tu perdes uma data De janelas de oportunidade Continuas a poder moldar Coisas dos 16 aos 23 Não é? Mas tu perdes A grande janela Da oportunidade O meu erro foi começar A encher aos 24 anos Sim, sim Não tenho dúvidas É o teu erro E é o erro A vontade De mais de 80 pessoas De 80% dos jogadores Em Portugal E imagina Se tu fostes falar Com qualquer atleta Dos sénios Que jogaram nos Estados Unidos Ou que tiveram experiências fora Que já jogaram a alto nível Todos eles te vão dizer O mesmo Que um dia perceberam Que afinal o físico é preciso Porque tu por mais reitorso que sejas Se não aguentas Se não corres Se não mantens A tua performance A máquina não funciona Claro A máquina não funciona Por isso Máquina primeiro E pronto E esse sempre foi um bocadinho Um dos meus grandes princípios Por isso é que eu fui ao sub 8, sub 10 Buscar uma geração Trabalhar Questões motoras E essa questão Não sei se lembras disto Eu acho que estavas comigo Quando o Joia No nosso curso nível 1 Disse isto Que nós mais do que Tínhamos um desafio diferente Do que ele teve Enquanto treinou miúdos Que era Antes Que casa completamente Com aquilo que estás a dizer agora Que era Antes de Ensinares estes miúdos A jogar basquete Vais ter que ensinar estes miúdos A praticar desporto A estarem aptos A praticar desporto São hábitos diferentes É a terem a tal máquina Sabes que uma das coisas Que nos chamou a atenção Foi a ti Também a nossa Treinadora de ginástica rítmica Que era Por acaso também era mãe De uma atleta De um dos meus atletas Mas até foi antes De ser treinador Que ela alguma vez Comentou comigo assim Guilherme isto é preocupante Estamos a falar Para quem não sabe De uma atleta olímpica Atleta olímpica Estamos a falar De uma das melhores atletas Olímpicas De ginástica rítmica Em Portugal Da história O atleta olímpica Estamos a falar De alguém Que tem muita consideração Pelo que ela diz E ela uma vez disse assim Nos últimos anos Eu tive que começar A ensinar as miúdas Aos 5, 6 anos A saltar ao pé coxinho Pois Eu nunca tive que Nós não precisamos Pé coxinho na ginástica Mas se elas não sabem Apoiar num pé Eles também não podem Fazer ginástica Então ela Recomentou comigo A necessidade De terem que ensinar O pé coxinho A miúdas pequeninas E eu pensei Boa É nessa onda Que eu também quero ser treinador É olhar para eles Como também sou fisioterapeuta É olhar para a máquina E perceber onde é que a máquina Necessita de ajustes Nós formos ver o percurso O objetivo do meu treino Foi pegar uma geração De 10 anos E levar aos sub-14 E perceber-se Com os valores E com as ideias que tinha Poderia aumentar miúdos Fazer com que os miúdos Gostassem da prática E ter algum resultado Em sub-14 Porque Queria também ter algum resultado Competitivo em sub-14 E fazer ali uma pequena escala E sabes De repente Quando me tornei treinador Percebi que afinal Já não é só físico Isto também tem valores Também tem comportamentos Isto é um mundo Então comecei A ser treinador Em que a coisa que menos Me preocupava Era o básquet O que eu queria É que eles fossem Bons colegas entre eles Mas ao mesmo tempo Fossem competitivos Que percebessem Que aquilo é uma família Mas é uma família Com responsabilidade Não é uma família Só para fugir de casa E ser uma gandala de vice No meio disto tudo Sempre com a questão física Não é? Por isso ali O respeito Qualquer atleta Que evoluísse fisicamente Tinha mais respeito ainda Por isso muita ênfase À questão física E claramente Foi isso que me apaixonou Quando é por mim Tinha triplicado os miúdos Comecei com 16 Acabei com 42 E então Todos gostavam de treinar Iam todos meia hora Mais cedo para o treino Quase toda a minha equipa Ia ver os jogos de cena Do Algez Então isso Sabes Isso é o que eu gostaria São pequenas conquistas Que fazem Agora Muito treino na praia São tipo de gasolina Mas o que é que foi? Muito treino na praia Em todas as férias escolares Fazíamos atividades De 3 e 4 dias No Algez Em que Eram os miúdos Eu ia com eles Mas os miúdos Iam aos restaurantes Buscar as comidas E comer Treinar autonomia Fizemos muito mais Do que o básquet E depois isso Em campo Verificou-se Diz uma coisa Já Acabas por Inevitavelmente Estar a ligar As coisas todas Estás a falar Do teu percurso Como treinador Mas Freezas não sei quantas vezes Como fisioterapeuta Sempre Acaba por estar Tudo ligado E eu vou aproveitar O balanço Para saltar Para esse lado Qual é que é Tu enquanto fisioterapeuta E aqui Como é óbvio Tu enquanto fisioterapeuta Não trabalhas só com atletas Mas Quero Aqui as minhas Perguntas Vão ser mais direcionadas Para essa parte Obviamente São coisas diferentes São coisas diferentes Mas aqui o nosso foco É mais Quero que seja mais esse Qual é que é para ti O principal desafio Que a atleta tem os seus desafios Obviamente Mas qual é que é o principal desafio Em trabalhar Com um atleta E se gostas E se gostas não Se é mais desafiante Um atleta mais velho Que já vem com Com vícios Se calhar De todo um processo De crescimento Ou um miúdo Que tu ainda consegues Ir moldando Eu vou Vou só Rejeitar uma coisa Antes de responder a isso O que é que eu prefiro De um lado ou do outro Mas eu Cada vez que olho Para um atleta Eu criei uma expressão Que era Nós temos uma pessoa Que é um atleta E depois É que é um jogador Não é? Por isso Quando tu dizes Ah, mas às vezes Trata as pessoas Casos normais Outras vezes Casos atléticos Não, não São pessoas Que são atletas Que são jogadores de básquet Da mesma maneira Que eu queria formar a pessoa E só E Estabelecendo como primeira prioridade A pessoa é que tem que ser Bem formada Para depois conseguir criar Um bom atleta Para depois ele acabar Como jogador de básquet Ok? Por isso Quando eu tenho um jogador De básquet à minha frente Muitas vezes vou resolver O problema da pessoa Ok? Quando não são atletas Eu estou sempre no campo da pessoa Gostam de fazer atividade física Mas eu estou muito no campo da pessoa E já te explico Porquê este campo da pessoa E a complexidade Do que é uma pessoa Quando eu estou no mundo do atleta Ou do jogador Se eu não tiver Que ir à parte da pessoa O trabalho é muito mais Giro E muito mais fácil Esta é a verdade Porque Do desporto Vêm problemas traumáticos E é fácil Por isso A comparação entre atletas E não atletas Por assim dizer Trabalhar atletas É muito mais fácil E é muito mais engraçado Ok Por outro lado Não há dinheiro Por isso O que é difícil no desporto É a pressão que tu vives Pela tomada da decisão E se tu não tens dinheiro Para fazer uma ecografia Ou uma ressonância Estão-te a encher os ouvidos E tu Quase que és forçado Por toda a gente A tomar mais decisões Por exemplo Muitas vezes Os atletas Estar-se os pés Prima com o joelho Uma coisa Qualquer malzão qualquer Muscó esquelética Muscular Articular O que for A diferença entre o jogador Do futebol Ou o jogador De uma equipa com dinheiro Que vai jogar lesionado Ou que faz uma mega recuperação Em duas ou três semanas E vai jogar ligado Com o antifumatório E coisas assim desse género É porque ele também tem exames associados Tem uma equipa de médicos Tem um acompanhamento diário Nós sabemos como é que ele acordou E como é que ele se deitou naquele dia Nós conseguimos perceber Qual é a evolução diária da lesão Por isso Nós temos um conjunto de informações Que faz com que essa decisão Seja uma decisão Tranquila Ponderada E faz com que trabalhar no esporte Seja realmente engraçado Porque as lesões são fáceis de entender Vivemos muita pressão Mas também temos muitos meios Por isso Respondendo à questão Entre trabalhar com séniores A trabalhar com crianças Gosto mais da realidade dos séniores Porque mais vezes temos dinheiro Da mesma maneira Gosto mais de estar na seleção Claro Mais vezes temos dinheiro Aliás Algumas vezes na minha vida Cometi o erro De tentar resolver o problema Sem chatear Esta é a expressão certa Sem chatear o médico Ou sem chatear não sei o quê Porque é assim que te habituas A trabalhar no clube E o bem na cabeça E eu disse Realmente também estou aqui A poupar recursos Um gajo habitua-se tanto A poupar Aqui não é preciso Não se esqueceu Que eu estava na liga E nas seleções Ao mesmo tempo Mesmo assim Quem preferia estar na federação Nas seleções É estar na liga Não há dinheiro Não é fixe Não é? Por isso sim Se houver dinheiro É de ir trabalhar no desporto Se não houver dinheiro É mais chato Tu E tu já estás nisto Há alguns anos Notas algum tipo De mudança De mentalidade Dos atletas Naquilo que é A prevenção A preparação Como forma de prevenção De lesões Porque Falando O mais direto possível Nós Iamos ao fisioterapeuta Contávamos a arrascar Alguma coisa Sim Ou quando nos magoávamos Sim E pronto E a seguir Estás bom E o fisioterapeuta dizia Olha agora Não te esqueças Faz instante o treino Já está bem Era até magoar outra vez E voltar lá A bater à porta do gabinete Claro Sim Eu ainda sou do tempo Em que Quando tinhas febre Era para ir treinar Porque o suar Ajudava-te a tirar A febre do corpo E se tens uma lesão no dedo Faz ele durante duas horas Até não sentires mais o dedo Faz uma ligadura E vai jogar O papai ainda tentou Essas estratégias comigo E eu ainda as fiz Algumas delas Ainda as fiz Mas foi muito poucos Eu recusava Depois desse tipo De abordagens Claro que as pessoas Estão mais informadas A informação está Em todo lado Hoje em dia Eu não vi o Super Bowl Mas sei o que é Que aconteceu no Super Bowl Eu não vi o Star Game Este ano Mas sei o que é Que se passou no Star Game E sei às 8 da manhã No dia seguinte Quando entro no Instagram Quando acordo de manhã É o pequeno almoço Por isso As pessoas sabem Que existem lesões E sabem que tem que haver Prevenção E agora O que as pessoas ainda não perceberam É que a primeira prevenção É que a máquina Seja funcional Para jogar a basquete Vês como agora Fui-me ao treinador As pessoas ainda não perceberam Que ter uma máquina oleada Forte Flexível E móvel Que é o oleado Da máquina do corpo humano Para conseguir praticar Aquele desporto É o primeiro step Da prevenção das lesões E sei lá Eu posso dizer Vou dar um exemplo simples Eu pus a de miúdos Com 10 e 11 anos A fazer 2 minutos De agachamento Enquestado à parede Fácil Por causa de aquecimento Entre aspas Acabámos a época A fazer 3 minutos e 20 Ou o que foi E eu peguei atletas Sub-16 Que não aguentam 30 segundos Enquestados à parede Em posição de agachamento Pronto Se nós realmente Fomos pegar neste atleta Sub-16 E no seu enquadramento Familiar e desportivo Porque isto Pais Pais Staff da equipa E atleta É um triângulo sempre Quando pegámos Nesta realidade Este miúdo Perguntámos Não tens medo de lesionar Olha que as capacidades físicas Estão em baixo Não Porque comprei uns ténis novos Cano alto Que são bons E o piso é que é escorregadio Ou não é escorregadio E o meu físico ensinou-me Um exercício Que eu faço assim Com um elástico E vou prevenir as minhas lesões Não é Não existem exercícios De prevenção de lesão Existe tu teres Um corpo bom Para jogar o básquet E depois existe Se tens realmente Uma fraqueza de quadricípio Tu fazes exercícios Para o quadricípio Porque é um exercício De prevenção para ti Se tens mais fraqueza Do género É a mesma coisa Se tens mais fraqueza Dos rotadores do ombro É a mesma coisa Então Sim As pessoas sabem Que a lesão existe Dois As pessoas sabem Que têm que a prevenir Só que as estratégias Que as pessoas querem Para prevenir São estratégias passivas Ou de baixo consumo energético Tipo os ténis As mangas É ir à fisioterapia E ter o fisioterapeuta Ali meia hora A mexer E depois acabou Mas é isso que eu estava a dizer E este conceito de Ah O vosso clube Tem menos lesões Porque tem fisioterapeuta Porque é Não tem nada a ver com isso Nós só estamos lá Para quando a porcaria Já aconteceu A prevenção Não tem nada a ver Mas lá está O papel do fisioterapeuta Pode ser muito mais do que isso Infelizmente Infelizmente Sabes que eu não Concordo e não concordo Sabes Eu acho que Quem tem que fazer este trabalho De transformar a máquina São os preparadores físicos Ok Olha A Bel ainda no outro dia Me convidou Para eu ir fazer Uma formação Eu faço as formações De nível 1 De vez em quando Sobre treino das capacidades físicas E eu disse lá Para o Mário Desenvolvimento As pessoas choram É para o Mário Eu não vou falar De treino desportivo Eu sou fisioterapeuta Não faz sentido Convida o Rual Convida o César Convida alguém Que saiba treino desportivo Mas não me convides a mim César não Convida o Rual Convida alguém De treino desportivo E não me convides a mim Estás a perceber E ele disse Não mas ao Guilherme Isto é Para nível 1 Por isso é para trabalhar A menino básico A te iniciar E eu disse Ah então calma Aí já me podes convidar Aí já me podes convidar Mas realmente A prevenção de lesão A sério Principalmente ali A partir dos 14, 16 Já tem que ser Um conceito De preparador físico Cargas Mesociclos E microciclos Perceber como é Que vais estruturar A tua época Em que momentos É que o treinador Tem que baixar A carga de intensidade De treino Para poderes dar Mais atenção ao físico Esta é a real prevenção Não se enganem Ok O fisioterapeuta O que pode fazer É procurar Fatores de risco De lesão Para além Da máquina Não estar oleada Ou onde é que ela Está mal oleada Por exemplo Dois exemplos Às vezes Os preparadores físicos Têm mais dificuldade Em interpretar Onde é que o corpo Tem fragilidade O fisioterapeuta Pode ajudar Claro Se estamos a falar De uma lesão repetida Também é o fisioterapeuta Que vai ajudar Por isso O fisioterapeuta Claramente que entra Na prevenção da lesão Mas entra na prevenção Da lesão De um componto inicial De doença De lesão Ele tem lesão Tem tendência A ter lesão Onde é que está O risco de lesão São coisas específicas Porque na verdade A prevenção macro A grande prevenção Como tu vais prevenir Milhares e milhares De atletas em Portugal É com a preparação física Então E diz-me O que é que seria O mundo perfeito De acompanhamento De um atleta Ou seja E aqui Porque eu acredito Como tu Que o trabalho de equipa É muito mais fixe Do que Do que O trabalho individual E às vezes Sair Sair daquilo que é As tuas legais valências Para estares a ir buscar A outras áreas Como eu acabas de falar agora O que é que eu acho O mundo ideal Para um atleta Quais eram as áreas Todas que tu tinhas Que juntar Fisioterapia Sei lá Nutrição Questão de saúde mental Por exemplo Esse apoio também Para tentar Motivar o atleta Ao máximo E mantê-lo Eu tenho ideias estruturadas Mas é um bocadinho Modo de crítica Mas eu posso Bora É assim Eu Nós Nós temos que ter O ideal É todo o atleta Ter tudo Mas o que é que é o tudo Para ti Tipo Um mundo perfeito Corpo Preparador físico E nutrição A parte estrutural Muscoesquelética Os dois Tu precisas Aquilo que comes É aquilo que o teu corpo vai ser Os controles de inflamação Os gastos energéticos Todas as vantagens Que a alimentação tem incluída Por isso Estamos a falar De um preparador físico E da nutrição Pronto Não é que deixes de ser corpo Mas ainda dividimos Esta ideia de corpo e mente A mente também é uma coisa Também precisa de um nutricionista E precisa de alguém Que te ajude a interpretar a mente Não precisas de um psicólogo Há muitas vezes Enquadramentos familiares E acompanhamentos desportivos Os próprios treinadores E tal Que conseguem ter isso Minha mente controlada É pá Mas É muito raro É muito raro Por isso Também precisas Do apoio Da psicologia Do coaching Do que for A forma como tu geras As tuas emoções Como é que tu focas Os teus pensamentos Naquilo que realmente interessa É muito importante Que é para a formação Que é para a gestão Deste atleta Depois em sénior Por isso Logo aí Já estamos a falar Em três áreas extras A preparação física A nutrição E a psicologia Sim assim De cara Acho que não precisas De mais nada Posso me estar Escrevendo alguma coisa Não O staff médico É uma coisa que Pronto Também tem que estar Mas o ideal É não necessitar O staff médico Não tens que requisitar As suas necessidades Agora Se tu me perguntares assim Ok Dentro de um conceito ideal Dentro daquilo que tu conheces Sendo a nossa realidade Económica e desportiva Com as experiências que tens E tudo mais Eu defendo Que a mudança Pode acontecer Do povo Para quem reina Ou de quem reina Ou povo Eu não defendo Que só há um sentido Quem está cá embaixo Normalmente diz Que a culpa é lá de cima E quem está lá em cima Diz que a culpa é lá de baixo Mas eu acho que o sentido Pode ser mútuo Mas daquilo que eu acho Cá em Portugal É que de alguma forma Fácil Com alguma criatividade Se poderia Começar a criar Pequenos projetos Em que tu envolves mais Estas áreas Ok Se não envolveres nunca Estas áreas Estas áreas nunca vão aparecer Não é? Porque Então por exemplo Estratégias Então só aparecem Nos clubes Que têm realmente Condições Para envolver E nós queremos massas Mesmo assim não sei se E nós queremos massas Nós queremos que as pessoas Eu vou-te dar aqui um exemplo Como é que tu vais Propor a um clube Ter Que gastar dinheiro E recursos Nessas áreas todas Se a tua federação Por exemplo Não tem Não é? Por isso Eu acho que Começando por cima Que é quem tem mais responsabilidade nisto Acho que as pessoas em cima Têm que se fazer um esforço Para dar esses pequenos exemplos Por exemplo Eu fui trabalhar na federação Na seleção Com toda a minha dedicação E com todo o meu amor e carinho E chorava cada vez que cantava o hino E não arrependo nada Do que aconteceu ali dentro E agradeço imenso a federação Tudo aquilo que aprendi Enquanto estive lá dentro E se eu voltar atrás Tinha que repetir as mesmas coisas Mas não faz sentido Um fisioterapeuta Ser nutricionista e psicólogo Não é? E toda a gente reconhece Nós somos fisioterapeutas Psicólogos e nutricionistas Mas quando se fala Em ter um psicólogo nutricionista Não é preciso É o fisioterapeuta Que prepara por exemplo As emendas nos estágios Não é? Está a saber? É, é, é Claro Temos que fazer Temos que fazer Eu ligava amigos nutricionistas E ia lendo umas coisas na net E tal Mas se calhar tu fazias isso Mas se calhar aparecia outro Que não tinha Ou os contactos Mas nem eu tenho o direito De o fazer Percebe? Nem eu tenho o direito Hoje em dia Trabalho com um nutricionista Não vai à clínica sequer Estamos a falar De troco mensagens E troco clientes Olha, vem mais de paciente Que eu preciso de ajuda Hoje em dia tenho um nutricionista Para além de já não estudar Assim tanto nutrição Porque já percebi Tem ali um amuleto espetacular Já percebi que há uma data De conceitos que evoluem Há uma data de conceitos Que são muito bons Mas tem que haver um background Para aquele conceito Funcionar a níveis de alimentação Está a ver? Por isso Não pá Cada macaco no seu galho Cada um a fazer o seu trabalho Por isso Acho que cá em Portugal As grandes clubes E as grandes instituições Por isso As seleções Os Benficas Os Portos Deviam ter esta estrutura Minimamente montada E imagina O que é que custa Ter um nutricionista Para oito seleções? Não é? Nada Ah, mas não vai fazer trabalho nenhum Vai Vai porque ele ajuda Tem um contacto Os filhos falam Vai percebendo Pois há uma parte Que é se calhar A mais importante E que já fomos tocando aqui Que é o próprio atleta Tipo Imagina Não adianta de nada Dar-me um plano alimentar Se eu for para casa E me enfiar no McDonald's E no Burger King E esquecer aquilo Sim, sim, sim Eu disse McDonald's e Burger King Que eles patrocinam este podcast O... 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 Já conseguimos os dois Já viste concorrência Incrível 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 Mas lá está Ou seja Mesmo Mesmo a questão Das recuperações De lesões Etc Há um trabalho Que tem que ser muito Do atleta E aí também Entra a parte mental De manter essa pessoa Focada naquilo que são Os seus objetivos Sim Imagina Nós podemos ver isto De duas formas diferentes E atenção Que estás lá de um tema Que eu gosto muito de discutir Eu acho A minha ideia que eu tenho É que quando tu vais lá acima Influenciar Tu começas a influenciar O consumidor Não é? Certo Ou melhor Começas a influenciar os clubes Não é? Tu começas a perceber Que estás a vender Um mau serviço Quando os bons clubes E as federações Não sequer têm Uma coisa que tu não tens Então começas a pressionar Um bocadinho os clubes a ter Porque o consumidor Também só quer o filho No clube onde tem Etc Isso é uma coisa O ténis Eu acho Não tenho mais certeza Mas na verdade No ténis é o contrário São os pais que sabem Que vão ter gastado dinheiro No psicólogo No preparador físico No necessinista No material de ténis No aluguer do campo Por isso é que se diz Que o ténis é desporto para rico Porque os pais já sabem Que vão ter gastado dinheiro Com isso e não é o clube Por isso também podes inverter o sentido Podes fazer com que os pais percebam Que se vão ver todos os jogos dos filhos E estão ali completamente dados Com os filhos Então gastem dinheiro Para o filho Em vez de estarem a gastar As vossas energias Com demasiada preocupação Com os vossos filhos Por isso Os dois sentidos existem O que tu estás a falar Já entra no campo da formação Já não tem nada a ver Com a questão das organizações E dirigentes Já não é conversa Para se ter com mulheres E com dirigentes Porque isso Já o fiz com o treinador Que é o quê? Os miúdos têm que perceber A consequência A causa-consequência Perceber que tudo O que eu faço na vida Tem uma consequência Mais tarde E então Por exemplo Eu optei sempre Por uma estratégia De fazer autoavaliações Os meus atletas Em que eles tinham Que se auto-posicionar De mais rápido Ou mais lento Ou de quem salta mais Para quem salta menos Ou quem faz mais flexões Ou menos flexões Depois tínhamos ali Uma logística O 1 competia com o 2 O 3 competia com o 4 O 5 Para ver se eles realmente Tinham acertado A escala A escala da autoavaliação Pronto Juntamente com isto Nós tínhamos trabalho físico E juntamente com isto Tínhamos objetivos específicos Passito a passito No jogo E então era do género Um atleta está com o objetivo De defender bem E não ser pafado Para aquele lado E conseguir dar a mão fraca E estamos a trabalhar Há semanas A questão dele não dar Ali umas abertas Na questão defensiva E ele só consegue Fazer 20 agachamentos De repente Ele está no treino A fazer 40 agachamentos E conseguiu defender O miúdo no jogo E tu dizes assim E agora Por que achas que isso aconteceu E o puto já começar a dizer Então eu duplico Os agachamentos no treino Já estou mais forte no treino Já estou melhor aqui Estás a ver? E é esta causa-consequência Que eles começam a perceber O miúdo Fizem-me uma história Que nem vou contar aqui Para não perder tempo E não começar a chorar Mas o miúdo Perguntei-lhe Olha, tu és chubo 10 Queres vir para o chubo? Não, és chubo 12 Queres ir para o chubo 13 Deixa-me dizer que eras o primeiro gajo Que chorava aqui Daniel Oliveira Não sei se queres sair daqui Com esse estigma Não, não quero Seres o primeiro Que chorou no nosso podcast Não, não quero Mas o miúdo foi muito exigir Porque eu perguntei-lhe Olha, queres ir para o chubo 13? Quero Então, mas o que é que precisamos O que é que precisas De durar rapidamente Para o chubo 13 Eu puto isso lá Para perder o peso Mas porquê a caixa faz isso? Porque eles correm mais rápido que eu Porque também são mais leves Está a ver? Bora Vamos já ir Então é isso mesmo Então vá, sem rodeios És gordo, és gordo Bora És gordo, eu sei que tu és gordo E tu sabes que és gordo Então agora vamos ver Como é que tu vais deixar de ser gordo Deixas de ser gordo em 6 meses Percebes? Por isso é esta causa e efeito Que tens de conseguir Que os teus atletas Independente de minha idade Perceba Porque se tu chegas lá Dizes assim Olha, tens de comer bem Tens de treinar físico E tem Tenho Tenho porquê? O treinador só me manda treinar Uma hora e meia por dia Porquê estás com esta conversa? Percebes? Se não dás a causa e efeito Esquece Tu não vais ter soldadinhos Felizmente Gui, olha Estamos aqui já a caminhar para o fim Agora Antes de ir para as três questões finais Com que encerramos sempre os episódios Tu tens tipo Algum caso Que seja tipo o teu Tipo o teu bebê Aquele caso Aquele atleta que Sei lá Uma recuperação Incrível Ou um caso Que era muito difícil Mas tá Não tens tipo assim Não precisas dizer nomes também Não precisas dizer nomes Quiseres diz Digo, digo É carcaça velhas Eu não quero Quebrar aqui as tuas São carcaças Não, acho que são carcaças velhas Posso falar deles à vontade Acho que posso Um deles é o Jordão Não vais estragar contratos a ninguém Não, não Um deles é o Jordão O Jordão vai estar na rua Para ver que aqueles joelhos Não estão bem Que o gajo não está bem Sei lá, olha Tive algumas experiências Posso-te assim relatar O que é que vai à cabeça Com essa que eu pronto lhe fizeste Tenho o Jordão O Jordão e o João Santos É a primeira vez Que eu contacto com atletas De alta competição Velhos Carcaças velhas Mas Quando eles foram para o Algeias Quando eles foram para o Algeias Eu lembro perfeitamente disto Primeiro jogo daqueles gajos A primeira memória A primeira memória que eu tenho deles É no Sampaense Todos os nossos atletas Estão no Balinhário Na Galhofa Estás a ver A cortina Que é o Balinhário Como sempre foi Ainda faltava muito tempo para o jogo Quando sai do Balinhário E venho para o campo Tenho os dois O Jordão e o João Santos A trabalhar lançamento Concentrados A fazer movimentos de jogo Porra Isto é outra cena É outra realidade E estes já estão em final de carreira Né? Isso foi um caso que me marcou O profissionalismo deles E o Joelho do Jordão Me deu ali um trabalhão Durante umas épocas E tivemos ali A fazer um grande esforço Para ele conseguir dar a competição O Henrique Piedade Um dos meus grandes amigos Do básquet O Henrique Piedade E o Amiel Mostram-me Como Nós somos responsáveis Por tomar más decisões E por não irmos ao encontro Dos problemas reais Eu meti o Henrique Piedade A jogar Alguns jogos No final da época De séniores Com uma lesão no pé Forçámos num jogo A lesão do pé E nunca consegui Apertar com a estrutura Médicos e tudo Para realmente Realitarmos aquele pé Para ir à seleção Realmente Sentar toda a gente E pensar Este gajo tem que ir à seleção Ou não tem que ir à seleção E se me perguntares hoje Eu acho que não devia ter deixado Por exemplo O Henrique Piedade Ter ido à seleção Não é ter deixado Devia ter lutado De maneira diferente Da mesma maneira Que eu tinha a convicção Que ao Francisco Camial Faltava-lhe força E capacidade física Para não ter tanta lesão E acho que nunca lutei muito Por isso que acreditava E hoje em dia Tenho um amigo Que vai tendo umas dorzinhas no pé Porque na altura Não se tomou esta decisão Para parar Fazer exames Pensar mesmo E isolar as emoções Que temos com este atleta Sentar treinador Médico E estrutura toda Organizativa dele E perceber Faz ou não faz Assume ou não se assume Estás a ver? Fez isso Mas ou de leve Estás a ver? Falava-se Falava-se Não, fez Fez E houve E toda a gente Nunca ninguém quis Prejudicar aquele pé Percebes? É literalmente A primeira vez Que eu tenho A clara sensação Que isto sem ninguém não dá Percebes? Sem ninguém não dá E tu és um puto Eu tenho 26 anos Ou 27 anos Forradão Quer dizer Qualquer gajo Da federação Da equipa Um treinador Que tu respeitas Tu respeitas o teu treinador principal É difícil Estás assim um bocado Mundo isolado Estes são alguns exemplos Depois tínhamos uma Que era a Kate e a Gerald Lembra-se Lembra-se Já Essa Essa Pronto Tal como aos Jordão E o João Santos Essa vai mostrar O que é que é Um nível a sério De basquete E de humildade E tudo mais Essa também foi muito gira Porque ela veio para Portugal Com uma lesão muito grave no pé E sou eu Literalmente Primeiro treino Ela diz-me logo Olha Uma das condições Para eu ter vindo para este clube É ter fisioterapeuta E eu disse Pronto Então tens aqui um dos bons Não te preocupes Tens aqui um dos bons Pelo menos vou-me dedicar a ti Não sou muito experiente Mas vou-me dedicar a ti Também foi uma grande experiência Porque foi a gestão De uma lesão muito grave Durante muito tempo Sim Estes são os casos Assim que mais me marcaram Acho No basquete Da tua Sim Da tua relação Com o basquete Como Adepte Fã Ah não Eu não disse Faltou duas coisas Faltou? É Então manda aí Estou eu que Já há aqui duas coisas Lichadas Sou eu que Com a Mafalda Marques Por causa do cancro Por causa do cancro na costela E o Jaló É comigo O Jaló Tipo Eu estou a acompanhá-lo na altura da quarentena E quando ele vem ter comigo Ele estava a fazer um trabalho muito bom De mobilidade Com coisas de yoga E algum treino físico Para aumentar as capacidades físicas E eu tinha-lhe dado os parabéns na semana anterior E disse Olha Finalmente tu és um atleta Que me vai pedir a minha ajuda E faz o que eu te mando Faz o que eu mando E ele estava a fazer um trabalho espetacular E ele de repente Do nada fica mal de tudo E mal de uma coisa Vem ter comigo E esses dois casos Marcam muito a minha carreira Porque o Jaló Eu vim logo Vim logo que eu estava Alguma coisa estranha Imediatamente Para o hospital E a Mafalda Marques Também foi uma rapariga Que foi desacreditada da seleção Tinha uma dona costela Que ninguém via Que ninguém via E ele perfeitamente na altura Até fiz ali uma outra sessão E disse Pá Isto está aqui Qualquer coisa Que está aqui marada Não é? E exato Por isso Também sou do basquete Claro Foi o nosso puto Jaló De tudo o que tu viste Em Portugal Seja como Adepto Como jogador Como treinador Como fisioterapeuta Toda a vivência Que tens no basquete Quem é para ti O melhor 5 De jogadores Que tu viste Aqui em Portugal Podes meter estrangeiros Aí ao barulho Também Eu esqueci Que te faz Essa pergunta Não Havia aquele gajo Do 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 Benfica Thomas Thomas Era assim um lançador Do Aí há 6 anos 8 anos Joby Thomas Joby Thomas Máquina Máquina Lembro-me dele Lembro-me bem dele E gostava muito Já tinha passado Anos pelo que é hoje Carlos Andrade Carlos Andrade Ainda sou fã dele Ainda sou fã dele É uma pessoa Que eu sou fã Sabes Pessoa Atleta E jogador Este conceito É a pessoa Os valores da pessoa O atleta É que é Sabe gerir o seu corpo Pessoalmente E o jogador Porque sabe jogar basquete Ela é boa pessoa A parte do sabe jogar basquete Não é Não Eu não disse que ele sabe jogar basquete Eu só lhe disse que ele é boa pessoa Não Ele é boa pessoa A parte do atleta É inacreditável E no meio disso tudo Até consegue jogar basquete Então vai Job e o Carlos Job e o Carlos O Carlos em boa Não o vivia jogar Respeito a memória dele Mas não o via jogar Eu estou agarrado muito às minhas experiências Às pessoas próximas Não precisas Mas pode ser Mas não precisas de pôr Tipo Não tem que ser Posições Sim 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 Estava assim a pensar De uma forma geral De quem sou fã Não é Eu sou muito fã Do João Santos E do Jordão Eu fiquei fã deles Eu já os respeitava como jogador E depois fiquei fã deles O Jordão é uma das pessoas Que eu quero que se sente aqui Eu não consegui trazê-lo cá O João já teve Ah sim Eu não posso Isso eu não posso dizer Frases que ele me ensinou na vida Não posso dizer aqui nesta entrevista Não posso Não posso Não quero Mas é um gajo É um gajo É um gajo característico Falta bem Falta bem Por isso o Jordão e o João Santos Marcaram muito O Job e o Thomas O Carlos O Carlos Andrade Falta tu Olha Há 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 um jogador Há um jogador Que eu acho muito interessante Que é um jogador Que ainda Acho um jogador interessante Por ter jogado tão perto dele E ele ter representado tanto Pois não Pois sim É assim um jogador Que ainda não percebi bem O quão grande Ou quão pequeno ele é O Deu Correa Por exemplo Eu assistia a um miúdo De óculos Lembro-me também no início Quando tinha os óculos Cheiam sempre disparados No meio dos jogos Que manteve uma média De pontos na sua formação De 30 a 40 pontos Até sub-20 Era um gajo Jogar Era uma máquina Fofa Lembro-me dele ser público E começarem a falar dele E não sei o que Era uma cena assustadora Mas nunca Também nunca me sentei com ele A falar sobre isso E perguntar-lhe exatamente O que aconteceu O que não aconteceu Porque é que no Sennels Ele nunca teve um impacto idêntico Percebes? E quando digo idêntico Nunca digo igual Digo idêntico Porque é que ele no Sennels Mas ainda está a jogar E tem uma carreira Muito interessante Mas percebo Ele nunca teve esse impacto Aquilo que era A formação Barroca Eu tive muitas horas Sentado naquele banco A ver o Diogo Correa A jogar em Sennels E ele nunca me tocou Como jogador de Sennels Como me tocou em formação Percebes? Porque eu joguei com ele em formação Quando éramos muito miúdos E é engraçado Que a malta pensa O gajo marcava muitos pontos Então era um fulso do pior Não Até acho que De todos os meus colegas de equipa Que eram bons jogadores Ele era o único Que decidia sempre passar a bola Quando achava que aquilo não ia entrar Lá me punha a bola Naqueles cantinhos Eu lembro-me que gostava muito De lançar a zero graus E lembro-me desta sensação Que sempre estava a zero graus sozinho O gajo estava com um macaco em cima A bola vinha parar as rolas E eu fiz um lançamentozinho Acho que deve ter sido A pessoa que mais me assistiu Para eu fazer os meus miseráveis Dois ou quatro pontos Quando fui iniciado Então eu meto aqui um bocadinho Porque ainda não percebi Se foi as escolhas profissionais Que ele fez Se não o permitiram jogar Como ele poderia ter sido optimizado Mas é um jogador Que sou um bocadinho fã Sabe? Sou um bocadinho fã Pelo processo Tirando Aliás Todos os que tu puseste aí Acabaram por jogar juntos O Jovem jogou no Queluz Eu acho que jogou com o João E com o Carlos Acho que jogou com o Luiz Ah exato Exato Depois jogou com o Carlos No Benfica O João e o Carlos Desde Maria Pia na formação PT Queluz Benfica Não, Benfica não jogaram juntos Seleção O Chico Jogou com eles também Seleção Sim Seleção sim Algez com o João E com o Diogo O Diogo jogou no Porto Com o João e com o Carlos Ah já Pois foi E tinha o Algez com o João Está aí essa Juntar Ligaste aí a malta toda Exatamente Por causa é engraçado E todos eles quase foram Quase o Jovem também Não Mas todos eles foram Os atletas no Algez Até o Carlos Andrade Ainda apareceu lá Uns tempinhos A fazer uns treininhos No último ano que fizemos Exatamente Apareceu lá Não sei se foi lá A época toda Toda Mas ou entrou a meio Ou alucinou-se Os nomes dos todos Nesse ano Sim mas imagina Também é uma pergunta Não é 100% certa A tua resposta Por exemplo Tu agora estás a falar Do que é Luís Eu lembrei por exemplo Do Armando Costa Que era um jogador Que marcou muito Ah Portanto agora Lembrei-me de outro Também foi o meu atleta Esse aí marcou-me muito Na altura Até Fico mal em não falar dele O Tonico Eu quando era puto Eu ia ver o Tonico jogar Eu queria ver o Tonico jogar Na Barreirense Então pegava num grupo de amigos E não sei o quê E ia ver a geração Do Tonico jogar O Graça era puto da geração Também O David Gomes E essa malta toda Eu ia ver esta geração jogar O Xuxa Eu lembro deste Porquê? Porque eu tenho 15 anos E o gajo tem 108, 19 Estão ali a escalar a seguir Dois escalões Dois Dois escalões acima São dois escalões acima Bem Eu de repente Quando estou em Algenza Eu sei que você fez o do Tonico Aí era Fiz Depois foi uma televisão Não, não Com aqueles pés Todos lixados Foi uma experiência incrível Foi do género Foi a primeira vez Fogo também me crescido E diz-me uma cena Se tu pudesses convidar Três pessoas para jantar Em que obrigatoriamente O tema ao jantar De conversa Era básquet Pá Bê uns copos Falar sobre o básquet Quem é que eram As três pessoas convidadas Bem Eu para já Ou convidava amigos E ali para os lados Eu dou a miel Dou a repiedade Coisa assim Mas aqui também podes Amizades Mas eu realmente Fora do país Fora do mundo Podes convidar o Jordan Se quiser Eu arranjo-te o Ah, então não convidava Português de certeza Teve cá a Joana Fogaça há uns episódios E a Fogaça Privou com ele Por isso se calhar Já eu vi Eu vi Eu vi Incrível Eu também já sabia Eu não sabia disso Não sabia? Quando ela me disse Foi no fim do episódio Já estávamos de ir para o fim Quando ela começa a contar Tipo What? Eu sabia Eu sabia Eu sabia dessa história Tem graça Quando fizeste essa pergunta Eu pensei Eu claramente ia escolher Um jantar de treinadores Eu vou acabar a minha vida Como treinador de basquete Tenho a certeza Eu parei agora Por causa dos meus doutoramentos E a minha vida de fisioterapeuta Nos próximos anos Vai ser o meu foco É a fisioterapia Mas eu vou acabar a minha vida Como treinador de basquete Tenho a certeza absoluta Até porque Sinto que o meu vô É uma pessoa muito respeitada No mundo do basquete Mas o seu legado não tanto E eu acho que o legado dele É interessante Esta forma como ele vê A aprendizagem do jogo dos miúdos Como ele vende A paixão do basquetebol Aos miúdos Eu acho que aquilo Tem ali muito segredo Que eu gostava De tentar reaproveitar Pelo menos reaproveitei No Alzees Durante aqueles quatro anos E funcionou Mas eu claramente Se eu pudesse ter um jantar Com pessoas Era com treinadores Portugueses Pensei logo também Nos meus amigos Que eu adoto Descutir basquete com ele Joia Adoro o Zé Tavares Adoro discutir basquete Com o Zé Tavares Tenho assim Um conjunto de gente Gosto muito do Ricardo Silva Por isso eu acho Que ia pegar assim Não tinha o que santos Assim nos meus treinadorzinhos Que eu gosto muito Descutir basquete com eles E gosto muito De falar com eles Sobre basquete Mas fora Sei lá Ia assim para grandes Sei lá O Phil Jackson Ia pegar assim Treinadores de referência Para conseguir falar com eles Não é? Não sei É um sonho tão grande Que não sei responder Mostra-lhe Zé Lá está aquilo Que há bocado E estávamos a falar Das várias áreas Que Imagina Eu gostava de ter um jantar Com o Doc Rivers Sério? Já Doc Rivers Toda a gente A cair em cima dele Eu confesso Eu gostava de perceber Pois Eu gostava de perceber Porque já tive Uma dualidade de sentimentos Com o Doc Rivers Já achei que era O melhor treinador De sempre da NBA E agora acho Que não é Claramente um bom treinador Então gostava de ter assim Tipo o meu O que é que se passa? O Doc Rivers E gostava de juntar outro O Bled 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 Aquele que foi treinador Do Tel Aviv E depois foi treinador Do Lebron James Nos cabe-se? Ah o David Bled Bled Exatamente Não é Bled É Bled Também gostava desse Porque na altura Eu na altura Havia muito basket E esta passagem da Europa Eu gosto de casos Que não correm bem Porque gosto de perceber O que é que corre mal E aí a cena Que eu acho Que foi estranha E atenção Como eu acompanho Muito a NBA E eu acho Que aí o que se passou Foi claramente Um treinador Que por um lado Ele não soube Adaptar Aquilo que é O estilo Do trabalho E ainda tinha E também a parte Acho que mesmo Uma parte técnica E tática Que é completamente Diferente E os jogadores Também não se souberam Adaptar a um gajo Que vem com ideias novas Eu acho que aquilo Não jogou ali Ele tinha que pegar ali Num grupo Por isso é que também Gostava de ter um jantar com ele Gostava de fazer o que é Com o do banco Com o Ramal Tinha só um gajo Como o Lebron James Ou seja Acho que aquilo Não encaixou Pois é isso É isso É uma realidade diferente Com o Lebron James Para gerir Que ele não é pera doce Para terminar Porque eu espero Sempre que E já falámos hoje De miúdos E formação Eu espero que Haja sempre Pelo menos um miúdo Ou uma miúda Que está a começar a jogar E que nos está a ver Ou ouvir Qual é o conselho Que tens para deixar Essa miúda Ou miúda Que está a começar Olha Se não vos ensinam Procurem vocês Se sentes Que te falta alguma coisa Procure externamente Ok Porque eu acho Que nós vivemos Num mundo do asquete Muito pequeno Em que não é só Preciso de dinheiro Para fazer as coisas Se os miúdos Tiverem vontade Tiverem a atitude certa E forem procurar As pessoas certas Há muita gente Aqui apta para ajudar Eu acho que por isso O maior conselho Que posso dar A qualquer miúdo E que vai funcionar Com todos eles É se vocês sentirem Que alguma coisa Está a faltar Não se baseiem Só nos vossos pais E no vosso treinador Procurem uma ajuda externa Procurem alguém Que possam falar um bocadinho Trocar algumas ideias Perceber o que é Que podem fazer melhor Ou pior para a sua carreira Ouvir outras opiniões Falar com outras pessoas Procurar pessoas Que não sejam do ódio Por isso pessoas Que também não vão dar Opiniões contra ou a favor Só porque sim Mas saiam um bocadinho Do vosso mundo Da bolha Exatamente Acho que é um conselho Que eu posso dar a toda a gente Porque quando nós saímos da bolha Aprendemos muita coisa Valeu Gui Obrigado por este bocadinho Foi muito feliz Já sabem que podem ouvir E ver este episódio Nos sítios do costume Youtube Spotify iTunes The Hoopers No site também Hoopers.club Passem por lá Passem também nas redes sociais Deem-nos feedback Digam o que é que Sugiram coisas Sugiram convidados Estamos sempre abertos também A ouvir o que é que a comunidade O que é que a malta Está desse lado A querer A querer ouvir E a estar aqui sentado Ao nosso lado Por isso Digam-nos coisas Que estamos aqui para vocês E até ao próximo vídeo Aprendemos a competir como Jordan Joga empatado a poucos segundos do fim Passa-nos a bola Ninguém treme Faça um bloquejo Para libertarmos o Miguel Barroca Tropa Chuta a vontade Leva-nos a vitória Basket Tornou-nos Warriors Endurance-nos Mindset Black Mamba E juntos vencê-nos Como comunidade Partilha o mesmo propósito O desporto como solução No desporto Não há ódios Bros O foco não são os pódios E o crossover Para turnozelos Aprendemos com o Kobe Bro O game é só um E prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos Isolares na linha dos três pontos Damian Lillard style Mandamos bombas A partir do logo Amor pelo game Cursos Overshoot na tua face Ouvi-me cuspir um triple-duplo Chama-me King James Lines Lines livres É connosco Somos clutch Como Splash Bros Stephen Curry Clay Thompson Lines livres É connosco Somos clutch Como Splash Bros Stephen Curry Clay Thompson Amor pelo game Cursos Overshoot na tua face Ouvi-me cuspir um triple-duplo Chama-me King James Lines Lines livres É connosco Somos clutch Como Splash Bros Stephen Curry Clay Thompson Chama-me King James King James Lines livres É connosco Somos clutch Como Splash Bros Stephen Curry Clay Thompson